Oi gente, tudo bom com vocês meus amores? Hoje estou aqui para fazer a resenha da máscara Banho de Verniz Morango da Forever Lease Ela é lançamento, tá gente? E antes que vocês me perguntem qual a diferença entre essa e a banho de verniz tradicional que é de óleo de coco, né? Eu não sei dizer, gente, porque eu não testei a banho de verniz tradicional Então não tem como eu comparar para vocês para dizer qual é a melhor, tá bom? Mas hoje eu vou fazer a resenha passo a passo, falando o resultado, tudo sobre essa máscara para vocês E para quem perguntar também onde encontrar essa máscara, vocês encontram em lojinhas na internet ou nas lojas de cosméticos da sua cidade, vocês também vão encontrar, tá bom? No meu caso eu não comprei aqui na loja da minha cidade porque não tinha chegado ainda essa de morango Tinha só a tradicional, então como eu queria muito testar essa daqui, eu resolvi comprar pela internet mesmo Então eu espero muito que vocês gostem da resenha Não se esqueça de clicar no joinha para mim, que é muito importante, me deixa muito feliz E também se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, tá bom? Vem comigo para o passo a passo Gente, o banho de verniz morango vem nessa embalagem linda vermelhinha A máscara é branquinha, tem uns pontinhos vermelhos que estouram nos fios na hora da aplicação O cheiro dessa máscara é maravilhoso, cheirinho de morango chantilly A textura dela é macia e não cai do pote Na sua composição tem o morango, chantilly, depantenol e a queratina E ela serve para todos os tipos de cabelos Ela promete a sua antifreeze, proteção térmica, nutrição, brilho e ação desembaraçante Ela tem um pH 4.5, que quer dizer pH baixo e vai selar as cutículas É livre de silicones, parabenos, óleo mineral, conservantes sintéticos e não é testada em animais Depois de lavar os cabelos com shampoo, eu retiro bem a água dos fios com a toalha E espero secar até um pouquinho naturalmente, porque isso vai potencializar o tratamento Já que a água em excesso nos fios, dilui a máscara e atrapalha a absorção Logo em seguida, separo as mechas e vou aplicando banho de verguês morango Apenas na extensão dos fios e vou enluvando cada mecha Depois de terminar a aplicação, eu prendo os cabelos e aguardo 10 minutos Que é o que vem pedindo na embalagem Depois desse tempo, eu enxago O resultado é esse, gente, depois de escovado Mas mesmo sem escovar, deixando secar naturalmente O resultado também é muito bom Porque eu já testei e eu posso dizer pra vocês que essa máscara é muito boa, gente Deixa o cabelo com muito brilho, macio e super leve Então, meus amores, como eu acabei de falar pra vocês O resultado do tratamento banho de verniz morango nos fios É muita leveza, hidratação mesmo, brilho, maciez Então é ótimo pra cabelo assim, ressecado Cabelo que tá precisando de uma reposição hídrica mesmo Tá de uma boa hidratação Ela é um tipo de máscara que deixa o cabelo uma maciez só E já no enxago, a gente sente que o cabelo derrete Fica super molinho, gente Bem desembaraçado E bom, pra quem faz o cronograma capilar Que eu faço, né, no caso Eu vou colocá-la na fase de hidratação Então, apesar dela ter queratina na formulação Eu coloco ela no cronograma capilar na fase de hidratação, tá bom? Porque o efeito que ela deu no meu cabelo foi hidratação E não reconstrução, apesar dela ter queratina, tá bom? Só que é claro, gente, eu não vou utilizá-la várias vezes na semana Eu vou usar apenas uma vez por conta da queratina, tá? Mas o efeito que ela dá no cabelo é de hidratação Então o cabelo fica super macio, brilhoso Como eu já falei pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha de hoje, tá? Eu amei essa máscara, ó, super aprovada Eu comprei outros produtos da Forever Lease Em breve eu vou fazer a resenha pra vocês, tá? Então, meus amores, mais uma vez Espero que tenham gostado Obrigada por estarem comigo, tá? Não se esqueçam do joinha Se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito E me sigam nas redes sociais É muito importante vocês me seguir Pra poder receber as notificações aqui do canal E também pra saber as novidades Comprinhas que eu faço, né, as máscaras e tudo mais Eu sempre tô postando nas redes sociais E perguntando o que é que as pessoas querem ver primeiro, tá bom? Então me sigam por lá Todos os links estão na descrição Um mega beijo Fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau!